Se você procura um rádio transmissor, tipo o Ok Tok, que promete até 15km de transmissão Esse aqui é o BF888S da Baofeng Vou abrir essa caixinha aqui, ó Pra gente ver essa carinha dele logo aqui, ó Fazer esse unboxing rápido Esse aqui veio lá da China, super barato, super em conta Eu paguei, se eu não me engano, 154 reais Mais o frete que foi pra 170 E esse aqui é o kit com dois Tá aí, ó Baofeng 888S Muito bacana, né? Roda a vinheta! Breno, sobrinho aqui Vamos para mais um vídeo de unboxing aqui do canal Dessa vez com o Baofeng, né? 888S Esse super rádio Ok Tok Com preço super em conta Que promete distância de transmissão até 15km Então vamos lá abrir essa caixa aqui Pra ver o que tem dentro dela Vamos lá! Tá aí, ó Nosso rádio Baofeng BF88S Dessa marca Baofeng Ele veio lá da China Comprei no AliExpress Vou deixar o link aí embaixo na descrição Pra quem quiser dar uma olhadinha Bem bacana Vem na caixa fechadinha Bem embalado Chegou em média aí uns 10, 12 dias Foi bem rápido Não fui tarifado Que é o mais importante, né? E vamos abrir a caixinha Pra ver o que vem dentro, né? Logo de cara aqui Já vem o manual, ó Antena De um dos transmissores Vem um fone de ouvido Mais um fone de ouvido Que esse aqui é a versão que vem dois, ó Mais uma antena A base carregadora Vem uma base carregadora Pra cada rádio A presilha Pra você colocar no rádio Pra prender na cintura Uma tirinha Pra você não deixar o seu rádio cair Segurar ele na mão Envolve ele na mão Não tem mais nada aqui dentro Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo aqui Não tem mais nada Vou tirar essa caixinha daqui Aí, ó Rádio Baofeng Um rádio bem falado aí Nas redes sociais Um rádio bem falado A construção dele é bem bacana Um rádio leve, né? A bateria dele já é interna Vamos colocar a anteninha dele aqui Pronto, já coloquei a antena Aqui é o liga e desliga Volume Power on Bom Tá ligado Aqui, não sei se dá pra vocês verem Tem um Tem os números, ó Tem canal de 1 a 16 Ele vem falando O número 1, ó Canal 1 Canal 2 Até o Até o 16 Que é o 16 Bem legal Tem os botãozinhos laterais Que é uma luzinha Uma luzinha pra te safar, né? Se tiver na escuridão Você consegue achar alguma coisa E ela serve, ó Também se der mais um toque, ó Ela fica piscando pra alguém te localizar Ou pra você chamar a atenção de alguém De repente pra falar alguma coisa De repente o rádio da pessoa tá desligado Então um toque liga Luzinho Dois toques pisca E mais um toque desliga Aqui é o teste do rádio O PTT Bem prático, bem simples, ó Vamos desligar ele aqui Desliguei o radinho Aqui vem mais um fone, ó Um fone de ouvido Qualidade boa também, ó Pra você prender atrás da orelha Ele tem um... Ele gira, ó Bem leve, bem confortável Aqui pra você falar, ó Como qualquer rádio toque Você aperta pra falar E solta pra ouvir, né? Vem uma presilhazinha Pra você prender na sua roupa Pra não ficar pendurado O fone de ouvido forçando, né? Essa parte aqui, ó Deve encaixar aqui Que é o microfone Assim, ó Pronto Já tá encaixado Desse jeito que ele funciona Aqui no outro É a mesma coisa também Já deixo aqui Também vem mais um fonezinho de ouvido Lembrando que essa versão aqui É a versão Com dois rádios, né? O clipezinho Você coloca aqui atrás dele, ó Você vai ter que soltar, ó Tem dois parafusinhos, ó E tem dois buracos Você vai ter que soltar esses parafusos aqui Pra encaixar A presilha Fica bem fixa, né? A partezinha de metal E a presilha plástica Legal Fica tipo um clipezinho Pra você prender na sua roupa O carregador Carregador do rádio Que é só encaixar em cima Tem um contato aqui Encaixou em cima Pronto, ó Já começa a carregar Você deu a luzinha verde Mas nem ligado na tomada dá Porque ele está com a bateria De repente quando eu ligar na tomada Vai ficar com a luz vermelha, né? Ou ele está na carga 100% Radinho BF888S Da Balfeng É bem completinho, ó Tem os dois rádios Antena para os dois rádios Está aí, ó Presilha Carregador para os dois rádios E alcinho, ó De transporte, ó Para segurar o seu rádio, ó E é isso aí que vem na caixa E é isso aí Então, diz aí nos comentários O que você achou Desse super rádio da Balfeng De 16 canais Eu achei muito bacana A qualidade aí da Da construção dele é muito boa Ele já informa aqui Os canais, né? Que você está 13, 14, 14 E vai até o 16, né? Muito legal Os botãozinhos deles aqui São bem práticos de utilizar Tem o PTT de teste, ó Você escolhe de De 1 até 16 canais Até 16 canais Para se comunicar Ele vem com uma luzinha, ó Para você, assim Se safar no Na escuridão E outra para você Tipo, se comunicar, né? Você quer que a outra pessoa Te veja De repente não está funcionando Você deixa piscando E a outra pessoa vê E tu fala para escutar o rádio De repente está fora do ouvido Né? Muito bacana Beleza? Gostei muito Top de linha E para você que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Deixa seu like Porque tem muita coisa bacana Vindo por aí, beleza? Um abraço Fui